Oi gente, tudo bem com vocês? Com esse friozinho, nada melhor que uma sopinha para esquentar, não é verdade? E melhor ainda, com ingredientes que não engordam, ajudam a desinchar e não alteram a glicemia. Essa sopa além de saudável, de poder comer sem culpa, fica muito deliciosa. Você vai gostar com certeza! Bem, então pra começar, eu vou colocar aqui em uma panela um fio de azeite, vou colocar também uma cebola roxa picadinha. Eu tô usando a roxa, mas você pode usar a cebola branca também. Vamos agora deixar essa cebola murchar um pouquinho. E aí, eu vou acrescentar dois dentes de alhos picados. Um quarto de um pimentão picado. Eu gosto muito de pimentão, eu acho que dá um sabor especial na sopa. Mas se você não gostar, não precisa colocar. E aí, eu vou acrescentar aqui agora, dois chuchus médios, cortados assim em cubos. E vou colocar aqui também temperos a gosto. Você coloca o que você gostar, o que você tiver. Eu vou usar páprica picante e sal. E vamos agora cobrir todo esse chuchu com água e deixar cozinhar até ele ficar bem molinho. Muito bem, pessoal. Aqui o chuchu já cozinhou, já tá bem molinho. Agora eu vou apagar o fogo, porque eu vou bater essa parte aqui da sopa. Eu vou triturar o chuchu, porque é ele que vai dar a cremosidade na sopa. E eu vou usar aqui um mix, mas você pode bater no liquidificador também. Ou se você não quiser bater também, não precisa. Eu gosto de fazer assim porque a sopa fica bem mais cremosa. Você conhece o e-book com 500 receitas low carb para quem quer emagrecer e para quem tem diabetes? Um e-book completo com receitas para o café da manhã, almoço, lanche, jantar e sobremesa. Para mais informações, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Muito bem, vamos dar continuidade aqui à nossa sopa. Eu voltei com a panela para o fogo e vou colocar aqui uma abobrinha cortada em cubos, uma cenoura pequena cortada em cubos também, bem pequenininho, e metade de um repolho médio. Bom, e aí eu vou colocar mais um pouquinho de água aqui. Vou tampar a panela e deixar isso aqui cozinhar. E olha aí, gente, a sopa já está bem cozida. E aí, para finalizar aqui, eu vou acrescentar uma proteína nessa sopa. Eu vou usar peito de frango. Aqui ele já está cozido e desfiado, mas você pode também colocar aqui carne moída, ovos, fica ao seu gosto. E vou colocar também aqui cheiro verde. E aí, pessoal, nessa hora aqui, você vai acertar o sal da sua sopa, tá? Você prova, vê se precisa de mais sal. E aí você coloca. Vou misturar só mais um pouquinho, vou tampar a panela, deixar por mais dois minutinhos somente e tá prontinha. E olha aí, gente, que delícia! Pessoal, lembrando aqui que vocês podem estar substituindo esses legumes, tá bom? Eu aqui procurei usar legumes com baixo índice glicêmico, que realmente vão favorecer o emagrecimento. Não vai alterar a glicemia, para quem tem diabetes. Então, se você puder usar esses legumes que eu usei na sopa, muito bem. Se não, procurei usar legumes com baixo índice glicêmico. Você pode estar colocando aqui brócolis, couve-flor também nessa sopa, tá bom? Faz aí na sua casa, que com esse friozinho agora, essa sopa é tudo de bom. Fica muito, muito gostosa. Eu tenho certeza que você vai amar. Se você fizer, volta aqui e me conta o que você achou. E se você já curtiu esse vídeo, deixa pra mim aí um joinha, que me ajuda muito aqui no canal. Se inscreve, pra você não perder mais nenhuma receita como essa. Porque toda semana eu trago receitas aqui pro canal Low Carb, de baixo carboidrato. Pra você que quer emagrecer, pra você que tem diabetes. Muito, muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.